O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou no país, nos primeiros cinco meses de 2023, mais 19 mil casos de abandono de idosos, um aumento de 855% se comparado ao mesmo período no ano passado. Em Erechim, um grupo de estudantes busca mudar essa realidade através da conscientização. Confira. Uma realidade que assusta. O Brasil contabilizou 19.987 casos de abandono de idosos nos primeiros meses. Essa é apenas uma forma de violência cometida com quem tem mais de 60 anos. Preocupados com essa realidade, um grupo de estudantes do curso de Direito da URI está desenvolvendo um projeto para chamar atenção para o problema. Nós temos trabalhado alguns temas relacionados com a Constituição Federal, direitos e garantias. Então, nós trabalhamos com diversas dinâmicas e textos, alguns debates em sala de aula sobre esses tópicos. E a partir desses debates, foi instigado que eles desenvolvessem um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, então, ele é composto por pergunta, tema, delimitação de temas e objetivos. E o grupo, então, objetivou estudar e identificar quem é a pessoa idosa, as vulnerabilidades que ela sofre, quais mecanismos legais de proteção que nós temos frente a essa pessoa idosa. E focaram o trabalho, então, deles no abandono da pessoa idosa. Os alunos reconheceram o problema e a importância de associar a disciplina na hora do debate sobre a realidade de quem tem mais de 60 anos. O projeto integrador, ele vem também com essa temática, da gente sair da sala de aula e trazer o estudo do direito para fora, para que as pessoas saibam mais sobre os direitos que elas possuem. Então, para mim, o projeto integrador, ele foi muito interessante de ser efetivado, ele foi muito... ele agregou muito conhecimento, acredito que para todos nós da nossa sala de aula, porque a gente pôde pesquisar mais a respeito dos dados e estatísticas que acontecem, não só com as pessoas idosas, mas também com outras parcelas mais vulneráveis da sociedade. E a gente quis trazer o idoso porque a gente quer muito reforçar a importância de idoso na nossa sociedade contemporânea. A gente acredita que isso foi sendo perdido ao longo dos anos e a gente precisa reforçar a importância do idoso, até porque futuramente está prevista uma inversão na nossa operação militar e cada vez mais a nossa população será idosa. Para tentar diminuir os casos de abandono na comunidade local, o grupo desenvolveu cartazes enfatizando os direitos e os deveres dos idosos e estão distribuindo o material pela cidade. Nós deixamos na URICEP, na nossa própria faculdade, que é a URI, nós deixamos no Hospital Santa Teresinha, no Cartório Pôncio, na Lotérica, que agora não veio o nome na cabeça, na Lotérica e em diversos outros espaços públicos para que as pessoas pudessem ver. Até na rua nós deixamos alguns cartazes para que mais pessoas tivessem acesso a essa informação, até porque nós temos muitos dados alarmantes acerca do abandono familiar da pessoa idosa e das graves consequências que isso traz tanto para a saúde mental quanto para a saúde física do idoso. Legenda Adriana Zanotto